Nina Fama, enfermeira contagiada com ébola em Dallas, recebeu na segunda-feira uma transfusão de sangue do médico Kent Brantley, o primeiro paciente tratado nos Estados Unidos e que superou o vírus. A jovem de 26 anos, que tinha acabado de concluir os estudos de enfermagem, fazia parte da equipa de 70 pessoas que prestou assistência a Thomas Duncan, que morreu na quarta-feira no mesmo hospital. Ninguém sabe dizer o que aconteceu, mas a primeira reação foi culpar uma enfermeira que estava a pôr em risco a própria vida para cuidar de um doente. Pedimos há algum tempo para sermos treinados, equipamento de mais alto nível, incluindo para materiais perigosos, e até agora não recebemos formação adequada. Na capital belga foi hospitalizado em quarentena um homem suspeito de estar infetado com ébola. Trata-se de uma pessoa que viajou até a Guiné e regressou à Bélgica no início de outubro. Os resultados das análises ao sangue serão conhecidos nas próximas horas. No aeroporto de Ifro, no Reino Unido, entrarão esta terça-feira em vigor fortes medidas de prevenção à propagação do vírus no país. Medidas semelhantes serão implementadas no aeroporto de Gatwick e nos terminais do Aerostar a partir do fim da próxima semana.